O jogador de La Cruz finalmente chegou ao Flamengo e irá jogar com um elenco no começo dos campeonatos brasileiros. De La Cruz, que era jogadora do River Plate da Argentina, agora vem para o Flamengo com um contrato até 2028. E como concluiu a transação, o Flamengo teve que desembolsar dos seus cofres um valor de 79 milhões de reais. De La Cruz foi jogador do River Plate, onde conseguiu uma bela temporada de gols e jogos. Conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Argentino e outros e títulos com os Milanerios. Foram 211 jogos e 36 gols até o momento.